Eu também, meu. Moça, casal, você tá aqui com vocês? Olha o que essa bonita vai fazer. Brincadinha inédita no Jogo Clever Show desse domingo. Brinco, sandália bonita. Você sabe o jeito que ela se veste, moço? Ai, meu namorado falou que eu me visto mal. Ai, minha amiga... Moça, olha pra mim. Não, já não me ajuda. Eu tô. Não, não tem defeito não. Tá bonita. Tá tranquilo. Não sei o cara falar, meu. Não, vocês não estão com cara de que tá... Vocês estão falando só pra me agradar. Não, você é bonita assim. Não, não. Não tá, cara. Não, eu tô achando que tem alguma coisa estranha aqui, não tá? Não, não. Explora, explora. Ah, mas eu cansei. O que é isso? Olha, volta pra você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou ficar assim que é melhor. Eu não quero mais essa roupa. Não vou mais usar. Sensacional. Que saco. Casal, posso falar com vocês rapidinho? Pode. Moça, eu tô muito chateada. Homem, não dá pra entender o que eles querem da vida deles, né? É a coisa mais difícil que existe, ué. Você acha que eu tô me vestindo mal? Você acha que eu tô me vestindo mal? Acredita que aquele sem vergonha falou que eu me visto mal? Não, por quê? Eu não sei o que é. Santalhas, santalhas, tudo na moda, que brinco, olha, tudo arrumada. Vê se pode. Eu tô bem, assim? Tá ótimo. Você tá mentindo pra mim? Ah, quer saber? Eu vou ficar sem nada mesmo. Vou ficar sem nada, porque eu não quero mais saber. Vai, moça, fala agora, se tá melhor. Olha aqui atrás, se tá bom. Pode. Casal, pode te dar uma dúvida com vocês? Sim. Ai, moça, eu tô bem decepcionada, viu? Ah, acredita que meu namorado falou que eu não me visto bem? Não, mas tá bom assim. Não tá bom assim? Sandália, brinco, toda arrumada. Sou obrigada a escutar isso? Tá bom. Você acha que é certo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, quer saber? Eu não vou usar mais nada. Isso é assim, não é melhor? Assim? Agora, nada tá bom pra aquele... Sai, sai, sai fora. O que que é, ó? Se nada tá bom pra ele, eu vou ficar sozinha. Não engana não, tá? Langeria aqui, ó. Vermelha, sex. Vai, sai andando, sua insegura. Ah. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet.